Olá, sejam bem-vindos, que hoje eu vou fazer uma deliciosa bebida utilizando o saque. Vai ser uma saqueirinha ou uma caipirinha de saque. Ela vai ter uma pequena diferença, que ela vai ser uma coisa meio híbrida, né? Vamos dizer que é uma saqueirinha caipira, porque eu vou colocar um pouco de cachaça também para reforçar um pouquinho o teu alcoólico. Porque o saque, ele é uma bebida que tem o teu alcoólico baixo. Então, para essa preparação, eu vou utilizar 80 ml de saque, 20 ml de cachaça. Praticamente, aqui é um limão tai chi grande, que eu cortei cerca de um quarto dele. Então, é um limão tai chi de tamanho médio. De preferência, que ele esteja assim amarelinho, né? Que ele está bem maduro, fica bem mais gostoso. E, além disso, apenas duas colheres de chá de açúcar. Eu vou cortar o limão aqui em oito partes. Aqui, agora, é macerar bastante, espremer bastante, tirar todo o suco de limão e, ao mesmo tempo, tentar derreter o açúcar. O açúcar é super essencial nesse processo, porque ele ajuda a extrair, principalmente, os aromas da casca, né? Essa maceração. Outra dica importante é tirar a tampinha, né? Que é essa parte aqui. Porque aí você tira boa parte da parte branca, no meio também, que é esse miolinho aqui também, para não deixar a saqueirinha amarga. Prontinho. Agora, coloquei os 80 ml de saque, os 20 de cachaça e agora, e uns 6 cubos de gelo. Agora, dá aquela bela chacoalhada. Uns 30 segundos deve ser suficiente. E aí, é só servir para variar um pouquinho. Hoje eu vou usar esse copo aqui, que é o long drink, no lugar dos copos de vidro, que normalmente eu costumo colocar caipirinha, para ficar um pouco diferente, vamos dizer assim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa outra opção, que é uma caipirinha com saque, levemente fortificada, com uma boa dose de cachaça. E é isso, pessoal. Até a próxima.